Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu sou o pastor Antônio Cirilo e hoje neste dia trago aqui um conteúdo especial para todos nós. Nós estamos meditando no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, desvendando o capítulo 8 de Romanos. Vamos hoje mergulhar profundamente nos versículos 36 a 39, explorando como somos mais do que vencedores através desse amor inabalável que nós temos em Cristo Jesus. Antes de começar, eu quero lembrar que no final nós vamos fazer a oração da fé, por isso quero convidar a você a permanecer até o final do conteúdo para orarmos juntos. E também eu quero agradecer a todos aqueles que já se inscreveram gratuitamente aqui no nosso canal, clicando no botão vermelho, no sininho e na palavra todas. Meu muito obrigado a você e você que ainda não se inscreveu, não perca tempo, faça isso agora. Se inscreva aqui no canal, porque todos os dias nós temos conteúdos marcantes, profundamente edificantes aqui para nós e assim que nós postamos você fica sabendo de tudo, se você além de inscrito apertou aí o sininho e a palavra todas. Sou muito grato a todos vocês que também compartilham os nossos conteúdos aqui do canal. Meu muito obrigado, que o Senhor Deus Eterno abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe os seus negócios, especialmente nesse dia que você receba a bênção do Todo-Poderoso sobre a sua vida. E quero também te lembrar da importância de você dar aquela curtida no vídeo. É muito importante porque isso aumenta a relevância do nosso vídeo aqui no YouTube, fazendo com que a própria plataforma compartilhe o vídeo com os outros coleguinhas. Mas vamos entrar já aqui no nosso tema de hoje. Hoje o nosso título é Mais que vencedores, triunfo no amor de Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Você é mais do que vencedor? Você é mais do que vencedora? Mas deixa eu te fazer outra pergunta. Você vai conseguir ser mais do que vencedora, mais do que vencedor, se não lutar? Muita gente quer viver a ausência do conflito, mas isso não é possível. A palavra shalom, eu já disse aqui, a palavra shalom no hebraico significa não a ausência de conflito. A palavra shalom significa ter o governo, ter o domínio sobre aquele que tem o governo do caos. Ou seja, o Senhor te dá autoridade sobre a autoridade do caos. É isso que significa a palavra shalom e é isso que eu desejo para você, meu amigo, minha amiga, neste dia. Eu quero começar, então, falando a respeito do amor inabalável de Cristo. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 38. Abre aspas para a palavra de Deus. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas futuras. Reticências e fecha aspas, depois a gente continua com o versículo. Mas eu quero trazer para você a importância que este versículo, ele nos lembra da magnitude do amor de Cristo. Esse amor que transcende todas as barreiras, um amor que transcende todas as características, todas as opções, todas as ideologias, esse amor transcende tudo. Nada pode nos separar desse amor, desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem mesmo os desafios mais difíceis dessa vida podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus nos ama, Deus ama a humanidade. Mas existe um amor especial que Deus depositou em Cristo Jesus, amor esse que hoje está sobre a igreja. Preste atenção no verbo de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não ama mais o mundo. Deus ama os seres humanos, mas Deus depositou esse amor sobre a igreja. Hoje o mundo, ele só tem uma porta de saída, que chama-se igreja do Senhor. O mundo, ele tem que deixar de ser mundo e se tornar igreja de Deus. Só tem uma porta de saída e essa porta se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. É através de mim que eles entrarão e sairão. Então Jesus Cristo é a porta das ovelhas. Ou seja, aquele amor com que Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de entregar o seu filho único para que o mundo não perecesse e fosse salvo por ele. Esse mesmo amor hoje está em Cristo. Está sobre a igreja. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. E nós lemos aqui nesse texto que nem a morte pode ser separada do amor de Deus que está em Cristo. Aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. E aquele que crê no Senhor, aquela que crê no Senhor, viverão eternamente. A morte não pode te separar do amor de Deus que está em Cristo. A vida também não pode. Tem gente que olha para as dificuldades da vida, ela até crê que se morrer, ela estará salva. Mas por causa das dificuldades nesta vida presente, as pessoas se sentem muitas vezes afastadas do amor de Deus. Mas isso é uma mentira da nossa alma. É uma mentira do diabo. Porque nem a morte e nem a vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Anjos não podem. Demônios não podem. Principados não podem. Coisas do presente, situações que você está vivendo agora. Lutas, tentações, provações, erros que você porventura esteja passando agora. Nada disso pode apagar ou te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Creia e siga em frente, crendo no perdão de Deus, crendo no sangue de Cristo que está sobre a tua cabeça agora. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, nem as coisas do presente pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Também as coisas que irão acontecer, as coisas futuras também, não poderão nos separar do amor de Deus. Nem os poderes, nada. Nada pode nos separar. Nada vai mudar a direção do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus, recebe essa palavra neste dia, recebe esse conforto na tua alma, esse conforto no teu espírito neste dia, em o nome do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Cristo está sobre nós nesta manhã. O sangue de Jesus está sobre nós neste dia, demonstrando que o amor de Deus está derramado em nosso favor. Aleluia. Agora nós precisamos aceitar pela fé, precisamos aceitar, tomar posse desse sangue pela fé e deixar que o Espírito Santo nos empodere, que nos dê o poder para vencermos as tentações do dia a dia, para vencermos as ofertas que este mundo coloca diante de nós todos os dias. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê a unção que quebra todo o julgo para a glória e honra do seu nome. Escreve para mim aí nos comentários a seguinte frase, No amor de Deus, em Cristo Jesus, eu encontro um refúgio seguro contra as tempestades desta vida. No amor de Deus, que está em Cristo Jesus, eu encontro um refúgio seguro contra as tempestades desta vida. Escreve para mim e não se esqueça de curtir o vídeo, não se esqueça de apertar o joinha e de nos dar uma moral aqui no YouTube. Você que não é inscrito, tem muita gente que assiste aqui o conteúdo, mas não se inscreveu. Gente, a inscrição é gratuita, não vai te custar nada, mas para nós vai nos abençoar tanto. Eu gostaria então de te pedir esse favor, se inscreva e clica no botão vermelho, a inscrição é gratuita. O conteúdo aqui também é gratuito. E ao se inscrever, clique no sininho e na palavra todas para receber todas as notificações. Segundo ponto que eu quero ponderar com você, é a vitória sobre as adversidades. Abre aspas para a palavra de Deus, Romanos 8, 38 e 39. Fecha aspas. Aqui fala tudo que eu já falei, que eu já gritei aqui para você, perdão aí pelos gritos. Mas é porque eu fico empolgado com a palavra de Deus. Nós temos que julgar a nossa âncora nessas águas da palavra de Deus, porque ela tem base, ela tem profundidade, mas tem base onde nós seremos ancorados. O nosso barquinho tem que ficar ancorado em lugar seguro, na rocha firme, que é Jesus Cristo. E essa rocha, ela está bem por baixo dessa água viva, que é a palavra de Deus. Quando você joga a âncora da tua vida na palavra de Deus, ela toca lá na rocha viva, que é Jesus Cristo. E você vai ficar bem seguro, bem protegido contra os ventos, contra as tempestades dessa vida. Essas palavras do apóstolo Paulo, elas nos asseguram que, independentemente das adversidades, nós somos mais do que vencedores por causa de Cristo. Não porque nós somos fortes, nós somos poderosos, não. É por causa de Cristo. O amor de Deus está em Cristo. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós fomos batizados em seu nome. Recebemos o batismo no seu Espírito Santo. Vivemos o dia a dia confiando no Senhor, confiando na sua graça sobre a nossa vida, confiando no seu sangue, confiando no perdão pelo seu sangue, confiando na ajuda do Espírito Santo, confiando no auxílio dos anjos, no auxílio dos irmãos e repreendendo o mal, meu irmão, minha irmã, vai dar certo, já deu certo. O seu dia vai dar certo para a glória e honra do Senhor Jesus. Então, essas palavras nos asseguram que, independentemente dessas adversidades, nós somos mais que vencedores. Não há força no universo capaz de nos afastar do amor de Deus. Então, nós estamos seguros. Você que já enfiou o pé na jaca, você que já errou, já pecou, já desviou, volta, volta para os caminhos do Senhor, porque Deus não mudou. O seu pecado não mudou a Deus, o seu pecado não apagou o amor de Deus, o seu pecado atrapalhou a sua comunhão com o seu pai, mas não atrapalhou a comunhão do seu pai para contigo. O teu pai te ama e está te esperando, olhando da janela. Volta, em nome de Jesus. Eu quero que você escreva para mim aí nos comentários. Em cada batalha da vida, sou triunfante, pois estou ancorado no amor eterno de Deus. Em cada batalha da vida, eu sou triunfante, pois estou ancorado no amor eterno de Deus. Enquanto você escreve, não se esqueça que lá na descrição do vídeo tem todas as informações que você precisa para estar em contato conosco. Você que quer deixar uma oferta pelo Pix, Deus te abençoe. Mas eu quero mais uma vez dizer aqui, que se você for ministrar uma oferta aqui e lembrar de alguém que está passando necessidade do teu lado, e eu quero que você, então, pegue dessa oferta ou toda essa oferta ou parte dela e vai lá e supre a vida do seu irmão, supre a necessidade da sua irmã, em nome de Jesus Cristo. E nós dois, juntos, vamos regozijar diante do Cordeiro por ter praticado a te sidercar. Amém? E por causa disso, o Eterno vai te abençoar, o nosso Deus Adonai vai te abençoar e vai também me abençoar. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, se você, ao fazer a sua oferta, lembra que tem alguém necessitado perto de você, você faça a sua oferta a essa pessoa. Mas por quê, pastor? Você não quer a minha oferta? Quero. Mas se for para você dar para mim, Deus vai confirmar no seu coração e vai dizer, não, a oferta é para ele. Entrega lá o Pix. Porque às vezes a oferta é para o seu colega de trabalho e que trabalha na mesa do teu lado. Quem sabe é para o teu vizinho da direita, da esquerda. Você tem que aprender a ser generoso com todo mundo. Amém? Glória a Deus. Então, eu recebo de coração, estou te abençoando, mas estou te liberando para praticar a te sidercar, que eu já ensinei aqui no meu canal, que é a justiça de Deus em favor do outro. Essa coisa aí não é praticada pelo Senhor diretamente, é praticada pelos filhos de Deus. São os filhos de Deus que praticam a te sidercar, tá bom? E por causa disso, Deus vai abrir sobre você uma porta que você não vai conseguir fechar, uma bênção tão grande que você nem vai conseguir carregar de tanta coisa boa que Deus vai derramar sobre a sua vida. Terceiro e último ponto que eu quero ponderar com você é a segurança eterna em Cristo Jesus. Olha só, abre aspas para Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Fecha aspas. Meu irmão, para de se desviar por causa dessas coisas. Para de separar a si mesmo. Porque essas coisas não podem te separar do amor de Deus. Mas você, você se exclui do amor de Deus achando que porque está em tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, é porque Deus não te ama. Não, não é isso. Deus está te provando para te colocar num patamar ainda melhor do que você está. Paulo, ele questiona isso aqui, mas questiona reforçando a ideia de que nada dessas coisas pode realmente nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Essa segurança eterna é a base da nossa esperança. Meu irmão, mesmo que nós morramos, mesmo assim, nós vamos ficar firmes. Amém? Nós estamos com Jesus e até o fim. Não importa o que aconteceu, não importa o que aconteça, coisas do passado, coisas do presente, não importa o que venha acontecer, nós não vamos nos afastar do Senhor. Nós vamos continuar firmes no Senhor. Amém? Escreve para mim nos comentários. No amor de Deus, em Cristo Jesus, eu encontro segurança eterna que transcende as incertezas do mundo. No amor de Deus, em Cristo Jesus, eu encontro a segurança eterna que transcende as incertezas deste mundo. Enquanto vocês escrevem aí nos comentários, não se esqueçam de me ajudar a responder os pedidos de oração lá nos comentários. É só clicar em responder e colocar para o irmão, para a irmã, o versículo da palavra de Deus que Deus tem colocado em seu coração. E também, queridos, temos o nosso curso bíblico, 7RVP. O link está aqui na descrição do vídeo também. Faça sua matrícula, vem estudar comigo. No amor de Deus, em Cristo Jesus, encontramos a segurança eterna que transcende as incertezas do mundo. Aleluia! Vamos lembrar de Daniel na cova dos leões, pessoal. Mesmo cercado por perigos mortais, Daniel, a fé dele no Senhor, manteve ele seguro. Ele continuou crendo em Deus quando ele estava ali sem nenhuma proteção. Então, assim como Daniel, nós podemos enfrentar os nossos desafios, os nossos leões, né? Tem um ditado aí que a gente tem que matar um leão por dia. Daniel estava rodeado de leões, mas ele sabia que o amor de Deus que estava envolvendo ele, estava guardando ele, seja para a vida, seja para a morte. Eu imagino Daniel o seguinte, se leão me comer, comeu. Se comer, comeu. Já era. Eu estou com Deus. Vivo ou morto, eu estou com o Senhor. A minha vida pertence a ele. Daniel era um profeta de balde chutado, meu irmão. De pau da barraca chutado. Desculpa a expressão, né? Ele não estava nem aí. O que estava valendo para Daniel é o seguinte, eu não abandono meu Deus, eu vou ser fiel até a morte. Chegou o fim? Chegou o fim. Porém, não era o fim. Deus fechou a boca dos leões. Deus deu vitória a Daniel. Deus exaltou Daniel ali no reino da Babilônia, no império da Babilônia. E Deus deu a ele muitas bênçãos e prosperidades. E imagina a experiência do cara, né? O profeta sai da cova dos leões, meu irmão. Qual outro profeta ia chegar a pé dele e dizer assim, poxa vida, como eu não vou respeitar esse profeta? Saiu da cova dos leões. Muitas vezes nós entramos em cova de leões. E Deus nos tira, Deus nos livra. Deus nos livra. Deus fecha a boca dos leões. O nosso Deus é poderoso. Aleluia! E ele sempre vence no final. O nosso Deus, esse é meu lema, ele sempre vence no final. Nós temos que manter a nossa integridade, manter a nossa honestidade, mesmo na tentação, mesmo no problema. Você tem que manter a sua integridade com Deus, porque Deus sempre vai vencer no final. Se você estiver do lado certo, que é do lado de Deus, você será mais do que vencedor, mais do que vencedora. Vamos orar? Vamos falar com Deus? E dessa forma, eu te encorajo, meu querido irmão, nesse dia, a cada um de vocês que me escutam aqui, a se apegar firmemente a essa verdade. Apegue-se a essa verdade em cada detalhe. Detalhe em todas as áreas da sua vida. Faça disso um lembrete diário na sua vida. Você é mais do que vencedor no amor de Deus em Cristo. Repete aí pra mim, escreve nos comentários. Eu sou mais do que vencedor no amor de Deus que está em Cristo Jesus. Escreve aí pra mim, senta o dedo. E se você está gostando desse conteúdo, nós vamos orar agora, mas se você gostou do que ouviu até aqui, coloca um joinha aí nos comentários, uma bombinha, um foguinho, uma explosãozinha, uma palminha, um foguetinho subindo. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Pai Celestial? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador da raça humana. O Senhor jamais faria isso. O Senhor jamais criaria o ser humano e deixaria esse ser humano à sua própria mercê, lidando com todas as coisas na sua própria força. O Senhor não é esse tipo de Deus. O Senhor é um Deus responsável. O Senhor criou o ser humano no sexto dia, mas no terceiro dia, o Senhor criou tudo aquilo que o ser humano necessitaria para a sobrevivência. O Senhor não é um Deus irresponsável. O Senhor não nos jogaria neste mundo sem cuidar de nós. O Senhor não jogaria esse meu irmão, essa minha irmã, neste mundo sem cuidar dele, sem cuidar dela. Por isso nós cremos que o sofrimento presente, ele não é, meu Deus, toda a história dessa pessoa que está me ouvindo. Esse sofrimento presente é um detalhe dessa história. Mas assim como Daniel, ele teve um detalhe da história dele que era a cova de leões, mas isso não foi toda a história de Daniel. Senhor, nós já passamos por momentos tão difíceis em nossa vida e eram apenas momentos. Eles passaram. O Senhor nos sustentou. Hoje nós estamos aqui para te darmos glória, para te darmos honra e louvor em nome de Jesus Cristo. Por isso nós estamos mais uma vez na tua presença, amado Pai Celestial. Nós nos aproximamos de ti hoje reconhecendo, meu Deus, o teu amor imenso, reconhecendo, meu Deus, o teu amor incondicional. Senhor nosso Deus, conforme está revelado na tua palavra que nós acabamos de estudar aqui, meu Deus, nós clamamos a ti, Senhor, para que o Senhor venha nos fortalecer a cada um de nós, venha nos fortalecer espiritualmente. toca no nosso espírito hoje, Pai. Toca na nossa alma. Nos fortalece emocionalmente. Não nos deixe cair nas ciladas das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa carne, meu Deus. Toca-nos fisicamente com a tua glória nesse momento. Meu Deus, toca-nos, ó Deus. Toca na nossa vida material. Abre uma porta onde não tem, Senhor, para a glória do teu nome. Abre uma janela, Senhor, onde não tem, mas nós queremos que seja uma janela do céu, como diz a tua palavra. Meu Deus, nós não queremos janela na terra. Nós queremos janela no céu, porque janela na terra muitas vezes é aberta pelo inimigo, Senhor. Porque quem entra em uma janela na terra está indo para o fundo do poço, mas quem sobe para uma janela no céu está indo para os lugares altos, ó Deus, onde o Senhor está. Então, abre para nós, meu Deus, uma janela no céu, em nome de Jesus Cristo. Deus, que nós possamos voltar os nossos olhos para o alto nesse dia, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fortalece no íntimo do nosso ser, lá no escondido e no secreto, meu Deus. Lá, ó Deus, onde nenhum homem consegue ir, mas o Senhor vai. Lá nas nossas traumas da infância, meu Deus, que nos tornaram vulneráveis, meu Deus, esses traumas que nos tornaram vulneráveis. Nós pedimos que o Senhor penetra lá com a tua unção, com o teu óleo que penetra, onde palavras não conseguem ir. Em nome de Jesus Cristo, cura-nos, Pai. Cura-nos da dependência emocional. Cura-nos, ó Deus, da dependência, meu Deus, física. Cura-nos, ó Deus, da dependência, meu Deus, essa pessoa que está em dependência química. Cura-nos, Senhor, liberta agora das drogas, da maconha, da cocaína, do êxtase, em nome de Jesus Cristo, do álcool. Liberta, Senhor, para a glória do teu santo nome. Liberta, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, as emoções, da dependência emocional, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu te peço agora que cada pessoa, meu Deus, que está me ouvindo, que ela tome essa postura de que ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, nós colocamos diante de ti também os doentes, os enfermos, os desempregados, os endividados, os empresários que estão falidos, quebrados, enfrentando dificuldade financeira. Meu Deus, traz o teu socorro nesse dia. Traz a tua direção. Senhor, nós estendemos a nossa oração também aos ministros do Evangelho, às famílias pastorais, aos obreiros que servem nas igrejas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai fortalecendo o teu corpo. Fortalece os teus obreiros. Fortalece, meu Deus, cada pessoa que trabalha na pregação do Evangelho. Senhor nosso Deus, eu oro pelos promotores de evento, por nós que, ó Deus, que tocamos e cantamos nos eventos, em nome de Jesus Cristo, vai abençoando, vai abrindo as portas, vai tirando todo o entrave desse mundo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha usar de todas as ferramentas para que o teu reino cresça, em nome de Jesus Cristo. Vai abrindo as portas diante de nós, a Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos prefeitos das cidades, pelos administradores, eu oro pelos vice-prefeitos, pelos presidentes de Câmara Municipal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Guarda, Senhor, pelo pessoal do Ministério Público, Senhor, da Defensoria Pública, os advogados da Defensoria Pública. Meu Deus, usa os teus servos. A tua palavra diz em Romanos 13, Senhor, que todas as pessoas que estão instituídas como autoridade são servos do Senhor para servir a população. Abençoe as cidades, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoe as famílias. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o comércio das cidades. Abençoe a arrecadação das cidades. Abençoe a saúde, a segurança pública. Abençoe a educação de cada cidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que a benção do Senhor esteja sobre a nação do Brasil, sobre a nação dos Estados Unidos e sobre Israel e sobre todas as nações. Que o nosso Deus nos abençoe nesse dia. Em nome de Jesus. Meu irmão, você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, compartilhe esse vídeo com seus colegas no WhatsApp e também dá aquela curtida e um grande beijo no teu coração. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.